Um preso foi agredido e morto dentro da unidade prisional do Puraquecuara. Foi depois da transferência de outro detento. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. O princípio de mutim começou por volta das 10h30 da manhã e envolveu pelo menos 17 detentos. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que o motivo foi porque ontem houve a transferência de seis presos que estavam no centro de detenção provisória masculino aqui para a unidade prisional do Puraquecuara. Esses detentos foram levados para a área de triagem, onde já estavam outros 11 presos. Hoje pela manhã eles se desentenderam. Um dos detentos que já estava aqui tentou agredir Ariel de Souza, que havia sido transferido. Ele é conhecido como Sassá, mas o Ariel conseguiu fugir. Já Roberto Campos Palmeira não teve a mesma sorte. Ele ficou bastante machucado e foi levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio aqui na Zona Leste com ferimentos na cabeça e nos braços. E não resistiu. Os outros detentos envolvidos na confusão vão ser ouvidos aqui no 28º Distrito Integrado de Polícia, que fica também na Zona Leste. Apesar disso, a situação foi controlada pela direção aqui do presídio. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E na manhã de hoje, um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto a um policial civil na saída de um banco no Alvorada. O caso aconteceu na Rua 8, no Alvorada 1, zona centro-oeste da capital. Por volta de 9 horas da manhã, Ariel Washington Santana de Araújo, de 30 anos, tentou realizar um assalto conhecido como Saidinha de Banco. O policial civil veio fazer um saque aqui no banco e na hora da saída ele seguiu o policial até a esquina e na hora do assalto o policial civil reagiu e deu três tiros nele. E somente dois tiros pegaram nele. O assaltante logo foi socorrido pelo SAMU e levado para o SPA do Alvorada. Segundo os moradores, antes de entrar na ambulância, ele ainda ameaçou a população, dizendo que se não morresse, voltava para assaltar novamente o banco. A polícia investiga o caso. Futebol nacional estreou bem na luta pelo tricampeonato amazonense. O Leão da Vila venceu o tradicional rival, Rio Negro, por 2 a 0. O primeiro tempo já começou com as duas equipes afiadas. O Galo Gigante do Norte já partia no ataque em cima do Leão da Vila. O Nassa trabalhou bem a zaga. Os dois times se estudavam. Quando Osmar, camisa 11, pegou de frente e marca o primeiro golaço para o Nassa. Não, a minha característica, eu gosto de vir sempre por trás, né? De um homem surpresa. Sempre que tiver essa oportunidade, eu vou estar rematendo em gol para estar tentando ajudar o Nacional. O Rio Negro reage em uma falta perigosa e quase empata. Os técnicos dos times iam ao delírio quando cada equipe perdia uma chance de marcar um gol. O primeiro tempo termina. Nacional 1, Rio Negro 0. E a torcida vibrava na colina. O segundo tempo começa na chance do Rio Negro conseguir o empate, partindo para cima do Nassa. Falta a favor do Galo logo nos primeiros minutos. E entre várias faltas, nada do primeiro gol do Alvinegro. É, mas Nonato, camisa 9, marca o segundo gol para o Nacional. A situação ficou um pouco mais complicada para o Rio Negro conseguir virar. Mas mesmo assim, eles não desistiram e partiram para o ataque. É, o Chuvisco caindo sobre a colina não deu sorte para o Rio Negro. O Nacional vence o jogo por 2 a 0 e segue na frente no campeonato, deixando o Rio Negro para trás. Agora é só esperar as próximas partidas para ver quem vence o Barezão. A torcida do Rio Negro, ela pode continuar vindo no estádio, porque ela não vai sofrer. Nós vamos ter alguns resultados adversos, mas nós vamos disputar título esse ano. Nós procuramos estudar a equipe do Rio Negro, procuramos neutralizar algumas situações das características dos seus jogadores, mas valeu o espírito de luta, de equipe, de conjunto, a cada degrauzinho que nós estamos passando. Gestores e empresários do Amazonas reuniram em fórum para discutir formas de combater a crise. A expectativa é de crescimento de 5% para o ano que vem. Competição. Trabalhar com concorrente para melhorar o desempenho no mercado, além de fazer ajustes para uma administração melhor. É isso que essas 60 empresas da indústria, comércio, prestação de serviços e até da educação fazem aqui. Essa é a sexta edição do fórum da Associação Brasileira de RH. Verificar de que forma a área de gestão de pessoas pode ajudá-los a minimizar os impactos, a utilizar melhor os recursos e de encurtar o caminho para atingimento desses objetivos. Apesar do desemprego ter aumentado no Amazonas, os empresários apostam num crescimento de 1,3% ainda nesse semestre. E para o ano que vem, a meta é de 5%. Já começamos a fazer a curva positiva. Então, há uma possibilidade de nós crescermos de 1% até 1,3% esse segundo semestre. E uma expectativa muito positiva para o ano que vem, em torno de 3% a 3,5%. O evento é mais uma alternativa para se alinhar, criar estratégias e tentar se livrar do aperto da crise. A ex-ginasta Daiane dos Santos está em Manaus. Ela é embaixadora de um projeto de educação ambiental que desenvolve atividades na Zona Ribeirinha essa semana. Hoje foi a vez da região do Solimões. Costa do Tabocal, comunidade São Francisco, no Rio Solimões. É aqui que seu Alberto vive desde que nasceu. Quando criança, não estudou. Sabe o quanto a educação é importante. Para alguém subir alguns degraus, tem que ir para Manaus. A vida em Manaus é muito difícil para todos, principalmente para quem mora aqui. Os pais não têm condições de mandar para lá. Ele é o morador mais antigo dessa região. Viu a única escola da comunidade ser construída há 50 anos. É onde estuda o Oliver, de 5 anos, o mais falante da turma. O que você quer ser quando estiver maior? Eu quero ser atleta. Você acha legal? Uhum. O que o atleta faz? Ele corre, ele faz tudo de atleta. É, só por estar na escola, já é um campeão. Aqui o maior desafio é manter as crianças na sala de aula. Tem ninguém fora da escola. Todos estão na escola. Isso já é um grande avanço. Com certeza, já é um grande avanço. É uma dessas comunidades tranquilas, mesmo perto da cidade. Onde o acesso à saúde, educação, é muito difícil. Imagina o incentivo ao esporte. Mesmo assim, apesar de todos os obstáculos, a distância entre sonho e realidade parece muito curta para essas crianças. Sobra a vontade. E hoje, eles nem imaginavam. Iam ficar pertinho de um atleta profissional, ex-ginasta. A primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um campeonato mundial. Daiane dos Santos veio falar de educação ambiental. Ela visita a região norte para divulgar um projeto e trocar experiências com essa garotada. Então é muito bacana poder estar perto deles, conhecer um pouco mais da cultura de cada região e saber um pouco mais deles também. Hoje, brincou e incentivou a prática de esportes de qualquer modalidade, da ginástica ao futebol. Deixou as crianças encantadas, de olhos atentos, ainda mais apaixonadas. O que você achou dela? Ela é muito legal. Fiquei até um autógrafo dela no meu caderno. Você sabe o que você vai ser quando estiver maior? Eu quero ser jogador de futebol. O projeto está em Manaus desde o dia 11 de agosto. Já foi apresentado para mais de 4 mil crianças amazonenses. A maioria dessas crianças deixa o projeto assim. Certa de que sonhar é importante e realizar o sonho é possível. Você está sabendo se jogar lixo nele, ele acaba na morrer. Mais alto! Esse rio, esse rio é nosso. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. Tem também o número do WhatsApp para você ligar para a gente sugerir matérias. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho